Essa o Chapolin vai mandar, só pras menina dançar Quando tocar no baile ela não quer mais parar Pra todas novinha, que são solteira Hashtag, chama na sexta-feira Ela é baladeira, é outro nível Chama as amigas, coxa, ela tá disponível Com ela não tem caô, é mó disposição Segunda, segunda ela só quer condição Vai, joga o seu bundão, bate ali no chão R.F. tá tocando, por favor, no... Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Eu chamo as amigas que hoje ela tá disponível Ela não tem caô, é mó disposição Segunda, segunda ela só quer curtição Vai joga o seu bundão, bate ele no chão R.F. tá tocando, por favor, não Desce até o chão Não para não, não para não, não para não, não para não Desce até o chão R.F. tá tocando, por favor, não para não, 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 não para não,